Mas para poder a gente entender um pouco, Alex, lá fora eu vi que os papéis de Santander caíram bastante, chegaram a cair mais de 6% na Bolsa de Madri. Aqui no Brasil, esse cenário é um pouco diferente. E aí, eu vi que alguns analistas estão tentando diferenciar o resultado de Santander do que a gente viu lá de fora, do que o que a gente viu daqui. Eu vou um pouquinho mais além. Além de Santander, é o primeiro bancão lá a trazer resultado do setor aqui no Brasil. A gente pode começar já a dar uma... pode ficar um recado do que a gente pode ter uma sinalização positiva para os outros resultados do setor? Não à toa a gente está vendo os outros bancos conseguindo engatar alta por aí. É essa a expectativa que o mercado tem precificado, na sua opinião, ou não? Qual foi a tua leitura aí de Santander? Débora, a minha leitura foi negativa, apesar de alguns analistas escreverem relatório que o resultado veio em linha, um pouco acima do esperado. Ao meu ver, o lucro veio dentro das estimativas ali, 2,14 bilhões, 140 milhões de reais, o lucro gerencial. E o que me preocupa foi o que o mercado já esperava, aumento de provisão. Então, o PDD subiu bastante. Então, se a gente observar o PDD comparado com o contra-ano, nos últimos 12 meses, a gente tem falado aí de mais de 100% de crescimento. Só no trimestre, crescendo mais de 40%, quase 50%. Então, isso vai trazer inadimplência daqui para frente. Então, a gente pode observar a linha de inadimplência, o NPL, ficando cada vez mais estressado. E a margem financeira também decepcionou. Então, acho que no cenário atual, até a tesouraria do banco também teve queda. Então, acho que é um cenário que o banco também está passando agora nesse momento, Débora, de trocar a sua safra por linhas mais conservadoras de crédito. Então, o banco tinha uma linha de crédito lá atrás que era menos conservadora, agora eles vêm trocando essa linha de safra de crédito para linhas um pouco mais conservadoras. E, consequentemente, se a gente está falando que são mais conservadoras, consequentemente, também no final do dia aqui, que é, Débora, spreads menores. Então, eles vão ganhar menos. Então, se ele está arriscando mais, se a linha de crédito tem um spread maior, ele expõe o risco de carteira maior, como era no passado, ele tinha um possível ganho de margem financeira maior. Agora, o mercado já começa a precificar essa nova safra com uma margem financeira menor, uma inadimplência maior e um PDD robusto, que aumentou agora e traz uma preocupação adicional para o banco. Então, ao meu ver, eu vi um cenário ali que um pouco era dentro das estimativas, mas na margem eu vi um cenário um pouco mais depreciado para Santander. E o que eu posso observar também em Bradesco, que vai divulgar resultado aí também, Débora, e que se for selecionar aí o que pode sair desse cenário negativo, seria Banco do Brasil e Itaú. Esses bancos que já vêm reportando resultado totalmente diferente quanto a rentabilidade, quanto margem, quanto o PDD, todas as linhas, os bancos vêm sofrendo, mas os bancos que menos sofrem agora seria o próprio Itaú e Banco do Brasil. Se fosse fazer uma pergunta do que separar, acho que Santander todo mundo estava esperando que seria ruim, veio ruim, Bradesco também deve ser na mesma linha, 2023 não deve melhorar, e Itaú e Banco do Brasil devem ser um dos bancos mais resilientes nessa temporada de resultados, Débora.